No final do ano acontece tudo sempre igual, promessas de não exagerar nas bebidas e nas irresistíveis comidas típicas das festas. Só que o objetivo poucas vezes é atingido. Mas para especialistas no assunto, não exagerar na alimentação e ter uma à mesa pratos mais saudáveis pode deixar de ser meta assim tão impossível. Maratona para a comilança. A castanha portuguesa para mim não pode faltar. Eu gosto da lasanha que a minha bisapaz. Uma boa azeitona, um bom queijo, acho bem legal e claro as carnes que são maravilhosas. Cabe muito? Muito. Português já viu, né? Gosta de tudo. E no dia seguinte? Continuamos comendo. Você vai comendo até dia 8 de janeiro. Ana está levando para casa um leitão e até deu ideia para que passava. Muito interessante. É gostoso? Ah, delícia. No seu Natal o que não pode faltar? Porquinho apururuca, né? Uma delícia em homenagem à minha primavera que é vegetariana. É um presentinho? É um presentinho especial. Todos adoram e ela só fica olhando o Josefino aqui que a gente dá até nome para ele. Com tantas calorias disponíveis, a banca de frutas vende também em boa forma. Que é zero caloria, é a fonte da juventude aqui, ó. É a loja mais rica em vitaminas de todas do mercado. Correria na cozinha? Neste hotel em São Paulo, o chefe Marcelo Pinheiro tem trabalho em dobro. Hoje são 15 horas de jornada para fazer uma ceia especial para 100 pessoas. Mas não é só cozinhar, não. A preparação começou bem antes, com a criação dos pratos. Comecei há três dias. A marinara, as aves, principalmente a perdiz, ela precisa de um tempero especial. E aí, hoje é a realização do grande trabalho, né? É uma verdadeira tentação. Com tantos pratos deliciosos à mesa, será que é possível encarar as ceias de fim de ano sem fazer feio com a saúde e com a balança? Bem sim. Algumas substituições e principalmente três ou quatro dicas podem deixar o seu Natal muito mais leve. Tanto no corpo, quanto na consciência. Escolha carnes mais saudáveis, como tender e lombo. E evite o pernil, por exemplo. Aproveite as frutas, as de época à vontade. Mas as secas pedem moderação, porque são bem gordurosas. Evite também os queijos gordos, aqueles amarelos. E cuidado com as bebidas alcoólicas, muito calóricas. Segundo essa nutricionista da Unifesp, quem abusa na ceia, chega a consumir o equivalente à energia necessária para cinco dias. A gente tem algum consumo, algo do tipo 10 mil calorias em uma única refeição. Isso por conta das preparações. Porque geralmente você tem carnes, panetones, tem as frutas secas, tem as bebidas. Então, computando esse volume, né? Num período da ceia ou do pré-ceia, você consegue extrapolar essas calorias, o que traz alguns malefícios ao organismo. Se moderação é a melhor pedida, para quem abusar, o indicado é a lei da compensação. Fazer uma refeição mais leve, à base de frutas, de folhas, alimentos que têm um pouco menos de calorias. Fazer uma atividade física, cuidar da hidratação na forma da água, água de coco. Até uma estratégia para se tratar um pouquinho aquela eventual ressaca.